A gente começa o programa com uma ótima notícia. As bandas paraibanas Sex on the Beach, aqui de Campina Grande, e Nublado, de João Pessoa, entraram em turnê. Eles vão participar de quatro importantes festivais neste primeiro semestre. Eles vão estar em Brasília, Goiânia, Uberlândia, Vitória da Conquista, Salvador e Maceió. É a Paraíba muito bem representada em várias regiões do país. Eu sou assim. Este é o nome do trabalho de Carlinhos Pelle, que a gente confere agora no Diversidade. Meu nome é Carlinhos Pelle. Eu me interessei pela música, na realidade, bem novo. Eu tinha nove anos, meu irmão começou com violão, aprendendo violão, e daí veio o interesse. A gente ficava ali, criança, brincando e tocando instrumento, inventando instrumento também. Então eu comecei tocando percussão. Eu vou estar aqui parado, esperando uma porta que não vai se abrir. Que não vai. Esse CD, ele teve um trabalho muito forte, assim, pra mim, porque eu tive que fazer todas as canções. Às vezes, assim, não é fácil, pelo fato de você estar acostumado com outro estilo. Então você tem que ir se adaptando, procurando informações, lendo livros e vários e vários... Tem que ir passando por várias fases pra você chegar no que chegou hoje. Então, assim, pra mim foi difícil. É questão de o que? Se você der cinco anos de trabalho pra chegar no que ele chegou agora. Então... Mas, assim, é muito bom você ver um trabalho seu concretizado e saber que ali tá a sua vida ali, a sua alma tá ali, tá mostrando pro povo o que realmente você quer passar. Cadê você? Que não respondia Então, pra pessoa que tiver afim de conhecer mais um pouco de Carlinhos Pele e desse CD, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar quando ouvir, contato pra show 081-9404-4270 E também, quem tiver afim, tem um e-mail carlinhospele.com E a partir de julho, vai estar em todas as lojas e a gente vai trabalhar e vai estar sempre junto aí, mostrando pras pessoas o que realmente Carlinhos Pele quer mostrar. Meu corpo sempre espera e você não vem Não vou ficar aqui parado esperando uma porta que não vai se abrir Se não vem 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 Quer saber, eu já enchi minha cabeça toda Meu corpo sempre espera e você não vem Não vou ficar aqui parado